Aquele negócio do, você me fez lembrar aqui, da questão da nossa tecnologia, que é muito louco, né? A gente, de repente, a gente, milhares e milhares de anos, vivendo na caverna ou vivendo com luz de, com azeite, com óleo, enfim. Vivendo em casas, assim, que a gente construiu civilizações, mas com aquela iluminação, enfim. De repente, alguém, pá, inventa uma lâmpada, daqui a pouco existe eletricidade, daqui a pouco a gente tá numa cidade cheia de tecnologia, câmera, captação de imagem. Isso é muito louco, porque, tipo, por muitos e muitos anos a gente viveu em civilizações super modernas, no sentido, assim, não tinha tecnologia, a gente dependia de animais e pra poder ser carregado e mover de cidades em cidades pra longos caminhos. Isso foi muito mais ano do que em tempo de tecnologia. E, de repente, a gente tem tecnologia. Existe algum estudo de que houve alguma interferência de extraterrestre em algum momento da história, assim, que, poxa, o ser humano evoluiu muito na tecnologia por conta dessa interferência? Olha, admite-se essa hipótese, mas não é nada comprovado. Se fala muito da engenharia reversa, você ter a tecnologia alienígena e transformar ela em algum tipo de tecnologia. Então, faz sentido esse tipo de coisa, sim, mas em alguns aspectos da nossa civilização, isso não evoluiu. Por exemplo, na questão espacial, embora a gente tenha um OVNI que viaje no espaço, etc e tal, a gente percebe que a propulsão utilizada nos foguetes, toda essa tecnologia ainda é muito arcaica. Então, pelo menos pra isso não serviu. Agora, a gente percebe que na questão de comunicação, celular, a parte de medicina, ela avançou bastante. Então, a gente tem avançado. Tem que dar um desconto que o ser humano é inteligente também e é capaz de evoluir e descobrir. Mas se a gente olhar um pouquinho pra trás, a gente vai ver que esse avanço foi um pouquinho mais acelerado do que o normal. É, porque, assim, uma coisa é, eu entendo que as guerras, as grandes guerras que ocorreram, provocaram essa aceleração da tecnologia. Porque, que nem qualquer crise mundial, cria isso. A própria medicina evoluiu muito nesses últimos anos, né? Por conta dos acontecimentos que tivemos aí em relação à saúde. E, então, a tecnologia faz sentido sim. Algum movimento ocorreu e fez, ocasionou de levar. Mas faz sentido, porque, assim, a quantidade faz sentido, porque na medida em que avança o tempo, as pessoas vão aumentando a quantidade de civilização. Então, a probabilidade ali vai melhorando de que alguém, em algum momento, descubra algo novo. Então, faz total sentido, né? Porque vai aumentando, vai tendo muito, que nem na própria China lá, a probabilidade de aparecer pessoas gênias ou com algum tipo de gigantismo ou alguma anormalidade. Por conta da probabilidade de, a probabilidade entra em cima da quantidade da civilização, né? Então, tipo assim, faz total sentido. E, e essa questão das guerras aí, a gente percebe que, atualmente, a gente tem muito drone. É. E o drone nada mais é do que a sonda ufológica que acontecia e aparecia no passado, na década de 80, de 90. Que loucura. Então, provavelmente, alguns desses objetos menores já foram capturados, foram melhor estudados e transformados numa tecnologia. tecnologia que, hoje, a gente chama de drone aí. Porque esses drones fazem exatamente os movimentos que um objeto voador não identificado fazia no passado. Hoje, a gente tem esse dificultador na identificação do fenômeno OVNI autêntico por conta do drone. Que pode ser uma tecnologia advinda através da engenharia reversa. É verdade, faz sentido. E, e assim, apesar dele não ser aquele disco girando, né? É, que necessariamente pode não ser também, né? Pode ser como se fosse uma hélice escondida ali, alguma coisa do tipo, né? Pra poder fazer funcionar ou flutuar, sei lá. É, é muito semelhante as características, né? Do que a gente tem. E outra, se você pegar, assim, os filmes bem antigos, antes mesmo do drone ser uma coisa super convencional, assim, utilizada. Porque eu acho que até então era usado só pelo exército, né? Esse tipo de tecnologia. E, ainda assim, era algo bem limitado. Porque não tinha esse alcance que a gente tem. Hoje em dia, você compra um drone que vai até outra região, assim. Vários quilômetros de distância você consegue pegar ele. Até outros países, né? Aí, sim. Até outros países. Hoje, tem o alcance da internet também. Você consegue conectar na antena ali, sei lá. Em alguma coisa você conectou satélite. Então, você consegue monitorar a distância, né? Agora, se a gente pegar isso há muitos anos atrás, assim, não tinha isso. Já tinha sido identificado esse tipo de fenômeno, né? Já. Já teve algum caso mais perto, assim. Vamos falar um pouco mais de perto, assim. Porque o que a galera questiona muito é essa questão. Por que que hoje, que a gente tem tanta tecnologia de captura, não acontece tanto e até hoje não foi capturado nada? Sendo que no passado existem vários relatos, assim. Tem algum motivo? Alguma coisa assim? Assim, as capturas ocorrem, sim. Mas, geralmente, há uma mobilização muito forte dos militares no acobertamento desses fatos. Então, assim... Até mesmo na mídia. Tecnologia, seres, acontece. Eu sei um monte de casos. Só que, geralmente, isso vai parar onde? Em arquivos ultra-secretos, arquivos de inteligência, que são inacessíveis à população comum. O que vem a público são apenas a ponta do iceberg. Ou seja, relatórios de classificação mais rasa, reservado, confidencial. Exentualmente, um secreto. Mas, ultra-secreto não vem por questões do acobertamento e dos acordos que existem entre, por exemplo, o Brasil e os americanos e outros países também. Olha, se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de inscrever e deixar seu like se você gostou desse corte. Outro detalhe importante é que, se você quer assistir esse episódio completo, o card tá logo aqui em cima.